Eu duvido que haja a noiva mais bonita do que eu Até agora estou gostando do que me aconteceu Terei logo a sereia e o oceano será meu A bruxa do mar? Ela vai... Adieu! Vamos iniciar a cerimônia Muito bem E você, Eric, aceita Vanessa como sua legítima esposa Para toda vida e eternidade? Aceito E você, Vanessa, aceita Eric como sua legítima esposa? Se você não quer, oh... Vamos estar mais Que depois de uma estareia, não vai me curar A была aquela luta para você Não vai me curar 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 Miserável! Ariel? Eric! Você... Você pode falar? Então é você... Eric, afaste-se dela! Era... Era você o tempo inteiro. Ah, Eric, eu queria lhe contar. Eric, não! Agora é tarde! Adeus, jovem namorado! Ariel! Tchau! 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 Tchau!